Fala rapazadinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Divix, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Estamos aqui hoje no Malway, vamos conversar um pouquinho aí sobre o wall de PVP mais caro e raro existente no Malway. Vou mostrar pra vocês todos os itens que compõem esse aula aí e fazer um PVPzinho aqui no Blood Arena pra mostrarmos aí esses itens em ação. Mas antes de começarmos quero convidar a cada um de vocês que estão chegando aqui no canal pela primeira vez para que possam aí se inscrever, ativar as notificações pra acompanhar tudo de novo aqui do canal e já peço que cada um de vocês possam deixar o like aí. Rapaziada, o preço dos itens do Malway geralmente está muito relacionado à quantidade que aquele item existe, né? Se é um item ali raro, se é um item semi-raro, se é um item de massa, o que seria isso? O item raro é aquele item que tem muitas poucas unidades, vem através de um evento, vem através de um drop, vem através de uma criação. Os itens semi-raros são aqueles ali que dropam em box, mas às vezes em grande quantidade, por exemplo, uma Tail Fox Diamond, um Ice Dragon Red, que é do último update, e tem aqueles que são de massa, né? O que são de massa? Aqueles itens que vêm na promoção ali que todo mundo tem acesso de forma ilimitada, tá certo? Existe um all no Malway, que é um all de criação, né? E é um all de PVP e raro, tá? É o all de PVP mais caro do Malway. Por quê? Esse all em específico, né? Essa coleção Royal, ele tem uma característica especial, que é as suas options serem atualizadas, tá? Vocês podem ver que ali as options vão ser atualizadas até 31 de 3 de 2024. O que é essas options serem atualizadas? Significa que sempre que lançar um item que tiver options melhores, esse all Royal vai ser atualizado para que as options dele continuem sendo as melhores. Então é basicamente um all de PVP caro, né? Por ter essas options sempre atualizadas ali constantemente, né? E por ser um all que quando foi lançado era bem limitado, porque era uma criação bem difícil na Charles Machine, tá certo? Existem outros itens aí de mais baixo valor que tem essas mesmas options, mas essa característica do buff dinâmico do all Royal torna ele bem raro. Fora, né? O baixo volume de quantidades, tá? Eu fiz uma cotação aqui por alto do preço desse all que eu tô utilizando aqui e vou falar com vocês rapidamente, tá? Até anotei aqui. O Kit Sword tá avaliado aí numa pechincha de 20 styles, né? Até o Fox Diamond aqui, que é um item semi-raro assim, eu diria. 666 ali nas options dinâmicas. Tá cotado aí na casa de 12 a 15 styles mais ou menos, tá? A Brilliant Eagle aqui, que é rara, com 1.500 pontos ali distribuídos, tá cotado aí na casa de 40 styles, tá? O 7 tá numa bagatela aí de 50 a 55 styles. A Asa, aproximadamente 30 styles. KitchenAise Royal, na casa de 30 styles. E esse amuleto aqui, que é uma combinação de um gold 6-6 com um black barra 3, tá na casa aí de 20 styles, tá? O brinco aqui é papo de uma style, é item de massa, né? E o Cronos Assistente Pet também é um item de massa, tá na casa aí de uma style também. Então a gente tá falando de um all aqui de mais de 200 styles, tá? É de fato um all de PVP raro, muito caro, se não o mais caro do jogo, tá? Vou fazer um PVPzinho com vocês aqui, pra que a gente possa aí mostrar esse danadinho aqui em ação. Vou convidar aqui o Raridade, que foi um jogador que eu convidei, vou botar um rank dos derrotados ali, obviamente, né? Que eu não sou bobo, e vou desafiá-lo, tá? O desafio foi lançado, ele vai aceitar de lá, e a gente automaticamente já vai ser movido, tá? Vamos ver aqui de qual é? Bora lá, vamos ver o que vai rolar aqui no PVPzinho, né? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo na... Lembrando que eu tô gravando esse vídeo numa quarta-feira, tá? E esse all, ele tem a option de dano a mais ali na asa, nas quintas, tá? Então, hoje não é o dia que ele encontra-se mais forte. Eu acho que ele tá usando ali o gold. Se eu não me engano, o gold faz a minha option black aqui ter 50% a menos de força, tá? Então, assim, a gente vê que é um all de PVP muito caro, né? Mas não é imortal, né? Bora pro ritadão pra gente ver se a gente consegue matar ao menos uma aqui agora. Opa! Finalmente matamos uma, né? Lembrando que eu tô usando os potes de HP Plus aqui, de SD Plus, tá? A gente vai fazer uma MD10 aqui. Ele deu o shield ali depois de mim, né? Agora é pegar ele no ritadão e torcer pra dar boa. Vamos ver. É, a situação aqui tá um pouco crítica, galera. Geralmente, quando eu faço vídeo, lá em NPC PK, né? Lutando com a galera mais randolinha assim. Aí eu amasso todo mundo. Agora que eu peguei um cara aqui que é, de fato, especialista aqui no PVP. Eu tô sofrendo um pouquinho, né? Ó, ele deu um shield ali. Eu vou dar uma andada. Cara, o meu teclado soltou até a letra... A letra... A tecla CTRL aqui, pra vocês terem noção do nível de PVP que tá aqui, tá? Vai tá focado. Vamos ver... É, morri de novo. Deixa eu arrumar minha tecla aqui. Antes de começar a próxima, que a tecla até caiu, galera. Minha mão tá até tremendo. Galera, será que eu vou fazer o primeiro vídeo apanhando pra caralho aqui no PVP? Porque geralmente é o ganho dos caras, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fura, 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 fura! Ah, meu... Galera, eu tô tomando 5KU! Meu Deus! Calma, calma, galera, calma. Tudo fazia parte de uma estratégia. Agora eu vou jogar a sério, beleza? Agora eu vou jogar a sério, rapaziada. Eu tava deixando ali pra poder dar um entretenimento no vídeo. Eu tava só deixando pra dar um entretenimento no vídeo, entendeu? Agora eu vou lutar a sério aqui, rapaziada. Ixi, galera, nem lutando sério. Eu estou aguentando o homem! Cara, a galera vai pensar com o aula. Não é bom, galera. É bom, é bom, é bom. O adversário aqui que é potente. É, tome! Tome, Oni! Galera, calma, 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 calma. Ainda tem esperança pra nós, ainda tem esperança pra nós. Calma, calma. Ainda tem esperança pra nós, rapaziada. Ixi! Ixi! Galera, será que eu vou tomar um 10x2 no vídeo aqui do canal? Calma, 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 calma. Galera, eu tô lutando contra um jogador pro-play. O cara é pro-play. Não é os... Aê! Aê! É isso! Tamo vivo! Amo, caralho! Calma. Calma que nós estamos mostrando nossas habilidades, galera. Bora, 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 bora. Cara, na trocação eu não aguento contra ele, galera Tô sendo humilhado, galera Com o mais caro do mal, ei Calma, calma Calma Nossa, galera Meu Deus Galera, eu fui humilhado Estraçalhado Com o UAU de PVP mais caro e raro do mal, ei Galera, esse daqui é o UAU mais forte que tem É inigualável o UAU mais forte que tem Mas, tivemos uma pequena demonstração aqui Que não somente o UAU é importante aí pra que você possa vencer Ter um UAU forte é sempre bom Ter um UAU limitado é melhor ainda Que você tem todo aquele status Mas, habilidade também conta um pouquinho Vocês viram aí que eu joguei com um cara O Raridade aqui, né? Que é o Digadu na conta Um cara que tá com UAU equiparado ao meu E só ter um UAU forte não adiantou É preciso também ter um conhecimento bem avançado aí Do PVP, né? E o pai aqui tá enferrujado Porque só tira um PVPzinho casualmente Tamo junto demais Valeu, Digadu, pela ajuda Um forte abraço pra vocês aí E aí, rapaziada? É, 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 é ou não é? Brabíssimo Um UAUzinho desse daqui Mais forte que tem de PVP E também raro Tamo junto, um forte abraço Valeu, falou Fui